Tudo bom, pessoal? Deputado Rodrigo Maroni, satisfação em falar com vocês. Uma das coisas que não fica visível para boa parte da população, fundamentalmente para aquelas pessoas que gratuitamente se ingressam, se comovem a fazer uma militância, uma campanha gratuita, é os conflitos e as disputas que há entre a esquerda. Muita gente não sabe, mas como eu comentei em 2020... Ela foi do vice do Berfran, do governo do Rio, que ela falava da Maria do Rosário. E assim a relação entre a Luciana, entre a Maria do Rosário, entre a Manuela, a Fernanda Melchiona, e as mulheres da esquerda sabem que é verdade, quem convive na militância sabe que é verdade, elas quase se matam. E para quem tiver dúvida, eu costumo sugerir uma coisa que eu acabei descobrindo na própria vida, que é o seguinte, liga para uma delas no gabinete da Maria do Rosário, ou no gabinete da Luciana Genro, ou mesmo com a Manuela Dávila, agora que tem um instituto, e diz assim, bah, eu tenho um grupo de mulheres que a gente está se organizando, tem umas 50, e a gente queria o contato da outra. Pede, por exemplo, para a Manuela da Maria do Rosário, ou da Luciana para a Manuela, ou da Manuela para a Luciana, e vocês vão ver a disposição, o retorno e a resposta que vocês vão ter. Isso, aquilo, elas têm um conflito enorme entre elas, e quem é militante do PT, do PSOL, do PCdoB, sabe que o que eu estou falando não é uma coisa que saiu da minha cabeça agora. Elas disputam o mercado, é como, por exemplo, você tem uma empresa que vende o mesmo produto que outras empresas, e isso acaba virando uma competição enorme, só que eu nunca imaginei que era tão grande. Eu comentei que a Maria do Rosário e a Manuela se odiavam, e isso é uma relação já de 15 anos, de 20 anos de conflito e ódio. Naturalmente agora elas tentaram demonstrar, depois que eu expus isso, uma relação afetiva, mas quem convive com elas e as pessoas que têm algum nível de relação sabe que é uma mentira, né? A Luciana Genro também, elas chegavam ao ponto de não se cumprimentar, não se falar. Então, a Manuela, a Luciana Genro, a Maria do Rosário, a Fernanda Melquiana, todas elas se odeiam. Teve um episódio em 2010, até que eu me recordo, eu trabalhava na Secretaria de Turismo, e eu nunca me esqueço que tinha uma associação de idosos dentro da Secretaria. Eu até tenho a senhora que comprova isso que é verdade. Ela veio me pedir para permanecer na Secretaria, porque a Secretaria, na época, queria a sala de volta, retirá-la dali. E foi muito engraçado, porque eu, na época, de uma forma ingênua, espontânea, eu disse, ah, eu vou lhe dar o telefone da Maria do Rosário para a senhora ligar, para ver se a gente busca alguma alternativa através da Prefeitura, algum espaço, que tenha para a associação de idosos de vocês permanecer. Bom, isso aí foi a cerca de uma hora da tarde, essa senhora, inclusive, é a prova viva, ela ainda é uma senhora que está viva e tal, minha amiga, inclusive, agora, e na época eu estava conhecendo ela. E aí, quando eu cheguei em casa, a Manuela disse assim, tu passou o contato dessa associação de idosos para a Maria do Rosário? Eu disse assim, o que me interessava era resolver a questão da associação. Ah, mas é um absurdo, né? Tu não tem cabimento mesmo, tu não cai. Tu passou para a Maria do Rosário, querendo insinuar que ela era a principal competidora delas, né? E associação de idosos 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 de idosos,